O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezar, diz, dizei, Pai santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Nos encontramos nesta quarta-feira, pela manhã, aqui no santuário, um dia, aqui no alto está nublado, e estamos envoltos em nuvem, mas um dia quente. Bem diferente do que tem notícias na região metropolitana, mais baixo de Belo Horizonte. Mas não está frio, está quente. Só Deus sabe o quanto que eu estou suando debaixo dessa roupa. Nos encontramos e celebramos esta quarta-feira e você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, e Rádio América agora na Frequência 107.1, e também aqueles que estão conosco pelo YouTube Mãe Piedade. E me lembrando, você que está no YouTube Mãe Piedade, dê o seu like, nos ajude, faz muita diferença. Nós temos a figura de Jonas ao longo desses dias em que estamos rezando. Eu me lembro que logo quando a figura de Jonas apresentou-se a nós, na terça-feira, eu me lembro que eu estava celebrando no santuário da Mãe dos Homens, no Caraça, e eu me lembro que disse o seguinte, Jonas é a figura de todo homem piedoso, de todo fiel piedoso, principalmente um bom judeu. E que escuta o que o Senhor lhe diz, mas o Senhor lhe diz uma coisa e ele faz outra. Mera semelhança conosco pode ser uma pura coincidência, porque afinal de contas, nós conhecemos muitos trechos da Escritura, conhecemos bem os mandamentos, temos boa noção sobre isso, mas, a partir da indicativa de nosso Deus, nós achamos uma virgulazinha quando bem nos apetece para que possamos trilhar o caminho segundo a nossa vontade. Eis aí o caminho de conversão que precisamos realmente fazer, que não é simplesmente deixar de fazer as coisas, mas compreender qual é a nossa missão. E gosto dessa frase, repito, quem sabe qual é o seu papel e qual é a sua missão, não tem tempo para fazer aquilo que não deve. Jonas é cuspido às portas de Nínive, lugar para onde ele deveria ter ido. Anuncia àquela cidade a necessidade de conversão em três dias. Eles tinham um prazo de quarenta para se converter. Todos se convertem, fazem penitência. E aí, então, chegamos ao ponto Jonas fica irritado por isso. No entanto, que ele usa até de um artifício. Peço-te, me ouça, Senhor. Me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava? Quando ainda estava em minha terra? E o que ele receava? Segundo sua palavra, que Deus, que é bondoso, misericordioso, compassivo, perdoasse o povo de Nínive e não destruísse a cidade. É isso que irrita Jonas. As pessoas terem se convertido e a cidade não ter sido destruída. Mas que requinte nós temos em sentimentos? Porque podemos nos parecer com Jonas. acredito que todos nós nos lembramos e carregamos uma criança travessa dentro de nós que bate com a mão e esconde a outra. Lembramos daqueles que fazem algumas artes para que o outro, quando tem que passar pelas dificuldades da arte que nós fizemos e a culpa recai sobre ele, nós ficamos no cantinho assim. já vimos isso acontecer. Tenho certeza que todos nós já vimos isso acontecer. Foi você que fez? Não, foi fulano. Jonas se irrita com isso. se irrita com o fato do Senhor não ter destruído Nínive. E ele recebe a seguinte pergunta. Achas que tens boas razões para ir à arte? Você acha que você tem boas razões para ficar tão irritado assim porque eu não destruí a cidade? É claro que tenho. Jonas vai esfriar a sua cabeça, constrói uma uma cabana e nasce uma era. Uma era que acaba sendo um benefício para Jonas porque diminui a incidência do sol e o calor. Quer dizer que ele tem o conforto? Quer dizer que ele tem algo que o favorece? mas a era morre. Como a era morre, ele perde o seu conforto. Perde algo que lhe agrada, que lhe satisfaz. E então ele fica novamente irado. Fica novamente irritado com o Senhor, seu Deus. O Senhor, nosso Deus. E eu acho magnífica essa pergunta do versículo 11 do capítulo 4 da profecia de Jonas. Você sofre por causa de uma planta. Você sofre por causa de um animal. Você sofre por causa de uma coisa que é do seu benefício e do seu interesse. Eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive em que vivem 120 mil seres humanos e que não sabem distinguir a mão direita e da esquerda e um grande número de animais? Você se irrita por algo que é nada, mas você não se comove com a salvação de tantos. Porque a salvação de tantos e aí um requinte que nós carregamos não interfere no seu bem-estar, no seu querer, na sua vontade, no que você deseja. Até sem graça de falar, alguns pensam isso, mas a pergunta que eu quero trazer é esclarecendo um pouco do que está por detrás dessa narrativa é simples. Jonas, como nós, como muitos piedosos, nos irritamos com pequenas coisas em nossas comunidades. Existem aqueles que fazem grandes estardalhaços por pequenas coisas nas nossas comunidades de fé. E me lembro uma coisa interessante. João 23, que olhava para a igreja e via a necessidade da igreja como o corpo de Cristo. Falar às pessoas a força do evangelho de modo com que elas entendam, se preocupa com isso. Convoca o Conselho Vaticano II e nos dá possibilidade e nos chama a atenção para a necessidade de falarmos para que todas as pessoas entendam a riqueza do que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Para que todos compreendam o que significa ser filho de Deus. Para que todos compreendam o que é fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade não está dando certo. Basta ver duas guerras grandes e vergonhosas que agora estamos enfrentando no nosso contexto mundial. E que ainda que estejam travestidas de religiosas, existem mais interesses políticos e econômicos por detrás do que propriamente fé. E eu falo Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. porque o que subjaza tudo isso é o interesse de alguns. Independente de quem seja. Ele olha para isso nossa vontade é capaz de justificar tudo. Mas nós somos inteiramente capazes de nos preocupar e devemos. com a grama do nosso jardim. Porque é nosso. O que é dos outros não importa. Nem que seja a vida. Prova disso. É que agora a gente começa a escutar ainda rumores até até os três meses de gestação não é um ser humano. Então, provavelmente, todos nós até os três meses fomos uma planta. todos. Até os três meses não éramos seres humanos. E todo o carinho que se volta para aquele que está no útero da mãe também é dispensável. É bobagem. a nossa vontade é capaz de justificar tantas coisas. E Jonas é a imagem do fiel piedoso que esquece a sua vocação e a sua missão ajudar os homens a se encontrarem com a vontade e o desejo de nosso Deus. E o desejo de nosso Deus é óbvio que todo ser humano viva e viva plenamente. mas a nossa dificuldade é perceber que todos vivam mas que eu vivo é mais que os outros. Que eu tenha mais que os outros. Que eu seja mais favorecido. Que eu tenha mais recursos. Que eu tenha mais privilégios. Afinal de contas eu sou tão piedoso. Eu sou bom. Eu sou justo. e mais interessante que Jesus no seu itinerário em caminho para Jerusalém com o rosto fixo ciente de sua missão para cumprir a vontade do Pai e ensina seus discípulos a rezarem. Aquela oração que toda missa nós rezamos que cada um em todos os lugares do mundo que quiser pode rezar a Deus a todo momento chamando-o de Pai. Falamos Pai Nosso. Mas esquecemos que o nosso implica que outros são irmãos. O nosso toma quase que a perspectiva de Pai meu. Na verdade Jesus ensina seus discípulos a compreenderem e mostrar de quem são filhos mostrando o que é o modo de viver de quem é filho dele mostra a santidade dele instaura no meio do mundo a vontade dele a vontade dele porque a nossa não dá muito certo. Jesus ensina aos discípulos uma oração e ensina a nós a oração para não ficarmos na condição de Jonas que podemos ser extremamente piedosos justos bons mas não nutrimos no coração a vontade de nosso Deus a compaixão de nosso Deus o respeito que nosso Deus tem e somos capazes de nos irritar e revoltarmos contra Deus com pequenas coisas ou situações que não sejam do nosso agrado mas esquecemos de ver quantos e quantas vezes fomos cuidados e ainda somos cuidados e seremos cuidados pela vontade dele que não olha só para nós mas para todos uma coisa boba somente o ar que você respira talvez seja nada mas esse nada que a gente só sente falta quando não temos caríssimos a imagem de Jonas no dia de hoje me desculpem se essa fala é extremamente pesada ou para alguns não tem sentido é a imagem de todos nós que temos a tendência de pensar mais no que é do nosso interesse e só a nossa vontade e não estarmos nem um pouco dispostos em fazer a vontade dele é isso que a gente tem que pensar um pouco porque na nossa vontade alguns podem vender drogas na nossa vontade alguns podem matar na nossa vontade alguns podem colocar pessoas em depósitos humanos na nossa vontade podemos deixar com que alguém morra de fome na nossa vontade podemos justificar tudo porque é a nossa vontade para que nós estejamos bem nós temos a tendência de ignorar o sofrimento dos outros Senhor nos ajude a fazermos o itinerário de Jonas sim de percebermos que nós somos capazes de até nos revoltar contra um bem somos capazes de nos entristecer com algo que favorece somente a nós não olharmos o bem para tantos e temos a raiz do egoísmo dentro de nós do egoísmo do egoísmo do egoísmo Amém.